Ô Carolina, você viu a gracinha que você fez? Você viu Carolina? Oi! Você viu Carolina? Isso é coisa que se passa? Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e vocês estão no Diário da Carol E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido, gente Eu acabei de fazer um vídeo trolando a minha mãe, que eu quebrei a televisão Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aqui nesse zinho maravilhoso E eu tive uma grande ideia No caso, a minha mãe me ajudou até essa ideia Há um tempo atrás, gente, a Milena Ela fez uma trollagem comigo de testando o nervosismo das minhas amigas E eu apareci E eu vou fazer também O que vai acontecer? A televisão... Ai, tá quebrada, né? Quebrada Eu tirei uma foto e vou mandar pra elas e vou ligar E no meio que eu estiver falando, quebrei, não sei o que eu faço Minha mãe vai aparecer me dando bronca, né mãe? Chinelada Não, né? Chinelada tem que ser real, que é pra poder ficar real, entendeu? Tá maluca? Não Que linda Aproveitar que eu nunca te bati, vou lá Mentira, gente A minha mãe, ela vai bater no... Sei lá, onde você vai bater Mas vai fingir que tá brigando comigo Mãe! Mas, gente, começando esse vídeo, já vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal E também ativando o sininho da notificação Pra você não perder nenhuma novidade E vamos lá Gente, já que foi a Milena Eu vou ligar pra ela Sério? Será que ela vai cair depois daquilo? Eu acho que ela vai porque eu vou mandar foto Vamos ver se ela vai me atender Amiga Você não sabe o que aconteceu O quê? Eu quebrei a televisão da sala Juro, eu vou te mandar foto Abre aí Mentira Verdade E eu não sei o que que eu faço Tá de brincadeira, Carolina Não, amiga Juro Eu não sei o que que eu faço Eu não sei Eu ainda não contei pra minha mãe Eu fui pegar um negócio atrás E ela caiu Para de rir, Milena É sério É verdade É sério É Olha a foto que eu te mandei Como é que você quebrou? Eu falei Eu fui pegar alguma coisa Ai, amiga Eu tô com muito medo Meu Deus Eu fui pegar um negócio E empurrar o móvel Carol Isso não entrou às noites Verdade É, amiga Olha a foto que eu te mandei Menina A sua mãe Vai te matar Amiga Eu tô com o que que eu faço Amiga Eu te queria nem eu te matar Para, amiga É sério Mas como é que Ela caiu Ela caiu E eu botei ela de volta no lugar Né, Milena Ô, Carolina Você viu a gracinha que você fez? Você viu, Carolina? Oi Oi Você viu, Carolina? Isso é coisa que se faça Carolina Você Você gravou na televisão Não é Você me bateu É verdade Ô, mãe O que foi isso? Eu te liguei Eu aproveitei Eu aproveitei Te dei pra coça Cadê? Liga pra mim Eu tô doida Liga pra mim Mentira Eu bati devagar Para de graça Tá doida Era só uma trelagem Eu falei com a bolsa Olha lá A televisão Quebrada Ela tá Carol Menina Como assim? Deixa eu ver Liga pra ela Liga pra ela Liga chorando Ô, Carolina Isso é vídeo Amiga Não, amiga Amiga Oi Droga Carolina Ai Mano Cara Como é que a TV vai cair A Carolina vai pegar a TV e vai botar no lugar Ué Ai, mas o pior que a minha mãe me bateu de verdade Bom, amiga Foi isso Eu fiz o mesmo vídeo que você fez Viu como é bom? Meu Deus Beijo, amiga Fiquei suando Tchau Tchau Ô, mãe Na próxima não é pra me bater de verdade, não Vai Quantas mais amigas você vai ligar? Olha aqui O quê? Vermelho o dedo Você vai ligar pra mais quantas? Que agora eu vou pegar o cinto Ai, mãe Para Bom A próxima vai ser quem? Vamos Lari A Lari A Lari nem foi trollada, né? Eu acho que a Lari vai acreditar Amiga Você não sabe o que aconteceu O quê? Eu quebrei a televisão da sala Ah, não, Carol Eu vou te mandar a foto, amiga Ah, não E tipo, a minha mãe ainda não viu Eu tô com muito medo da reação dela É sério? É, olha a foto que eu te mandei Meu pai amado O que você vai fazer agora? Amiga, eu não sei o que eu vou fazer Me ajuda É sério, não é sério? Sim Como é que foi isso? Eu fui pegar um negócio atrás do móvel Aí eu empurrei e caiu Ah, quem foi o mundo? Meu Deus É sério mesmo Nem tava filmando isso Ai, meu Deus Como é que a realidade? Ela ainda não viu Carota Ô, Carolina Olha a gracinha que você fez Olha, Carolina Olha Olha pra você aprender O que que é isso? Por que que você quebrou a televisão? Você vai apanhar Vou dar na tua cara Se liguei O melhor que tá É escutando É o tio Carlos Liga, liga, liga Faz que tá chorando Amiga É, Ellen A Ellen tá mais calma Meu pai amado Como é que eu vou ficar calma, Adriana? Olha o que ela fez na televisão Tinha, calma É tremendo Olha a cara do meu pai Calma, Ellen, calma Calma, Ellen Calma, Ellen Tá arrebentando a cara É, testei o nervosismo das minhas amigas Ai, já estou na família Eu adoro aqui, meu filho O meu pai, meu pai O meu pai O meu pai Já vou botar até o óculos Pra entender O que que acontece Mas o que que você é A gente colocou um vídeo Eu aproveitei Dei umas chineladas de verdade Na Carol E Calma, Ellen Calma, Ellen Obrigada, gente Beijo Gente, o melhor que esse Envolveu a família inteira Tava toda a família ali O que que aconteceu Meu Deus O melhor que você entrou Na hora que a Lari falou Se fosse a minha mãe Eu ia me bater muito Eu nem ouvi, sério Quem é a próxima, mãe? Então vamos ligar pra Manu Oi, Carol Manu, você não sabe o que aconteceu Ó, Carol O que que houve? Eu quebrei a televisão Você o quê? Quebrei a televisão A sua? Vou te mandar foto Mentira Olha a foto que eu te mandei Mentira Carinha Ai, meu Deus Manu Eu não sei o que que eu faço Menina A mãe não sabe Não Manu Não rir É sério Eu tô com muito medo O que que é isso? Ô, Carolina Olha a gracinha Que você fez Na minha televisão Olha o que você fez Isso é bonito, Carolina Isso é bonito É quebrar as contas da casa dos outros É bonito Ai, mãe Ai, mãe Mãe É bonito Mãe É Desliguei já Caraca Gente, a minha mãe Ela se empolga Gente, ela nem apoiando Ela não grita Ela tá Carolina Pelo amor de Deus Tadinha Carol Liga pra ela Ai, gente Que dó Tanto nervosa Amiga O que que houve? A minha mãe me bateu Cadê ela? Tá tudo bem? Ela foi pro quarto Isso é mentira Você não vai fazer essa trollagem Não, amiga É verdade Essa é mentira, Carolina Não é mentira Eu conheço você Eu conheço você e por sinal também quero Então ela não bateu em você Pra que que você foi empurrar o móvel? Pra que? Você tá com paz de rosto Pra que? Ai, mãe 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 Tô ficando nervosa Feliz Sabia Sabia Tadinha Ai, eu queria ensinar mais um pouquinho Pra bater mais O melhor é que minha mãe tá se empolgando E tá me batendo de verdade Tá gravando, né? Tô Manda um beijo aí pro pessoal Oi, gente Tudo bem com vocês? Bom Mano, é isso Você acreditou? Aquela TV Acreditei Aquela TV Do jeito que você é desastrada É É um vídeo que tá na TV Bom, mãe Você quer mais uma? Vem cá Eu quero Vamos pra Karen? Não, é pra Karen? Tá, vai Liga pra Karen Amiga, sério O quê? Eu quebrei a televisão Eu vou te mandar a foto A televisão da sala Calma Como assim? Olha a foto que eu te mandei Agora eu quebrei a TV Como assim? Olha a TV, amiga Eu fui empurrar um negócio E ela caiu E a minha Amiga, sério A minha mãe ainda não sabe Eu tô com medo Quando ela vir O que que eu faço? Ué? Vai ter que ir lá Mas amiga Ela vai Ela vai brigar muito comigo Mas amiga Ela tá vindo, amiga Ô Carolina Olha a gracinha Que você fez Ai, mãe Olha a gracinha Isso é coisa que se faça? Quebrar uma televisão? Mãe 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 Ei, Carolina Isso é bonito? Ai, mãe A Carol desliga rápido Para apanhar mais Vamos ver ela Ela tá Carolina Aí ela botou Onde ponto de interrogação Você tá me trolando? Eu vou ligar pra ela chorando Suave 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 é muito Amiga Amiga O que? A minha mãe é amiga Carol A minha mãe me bateu Amiga Eu tô ficando nervosa Ai, minha Carolina Oi Como é que você fez isso? Amiga Eu caí Eu tô toda vermelha Eu não tô conseguindo Fechar em você Ué, amiga Como tão? Porque eu te conheço Ué, como assim? Você viu a gracinha que ela fez? Ai, ela tá falando com o Vinícius Olha lá agora Como que vai ser uma televisão Vai ser que ir Ai, vou sem querer, mãe Teu pai tá vindo aí Ai Meu Deus Do céu É sério? É, amiga É só bater o beijo Porque essa medida não vai entrar, não Amiga, eu tenho mais uma coisa pra falar Entra lá, gente Nossa, eu nem sabia Mentira Que você ficou nervosa assim, tá? Não vem que tu não acreditou, não Eu também sei Ah, mas tu acreditou, sim Admite Eu sabia que a Tiara ia te bater assim Pô, mãe Pior que O pior que ela me bateu realmente, tá? Ela se empolga Ai, meu Deus Meu Deus Tá bom, amiga Manda um beijo aí pro canal Beijo Tchau Tchau Mãe, agora a sua aventura acabou, tá? Quantas amigas mais você tem? Não tem mais nenhuma Tem sim, filha Vê aí na agenda Vai ligando Vai ligando que eu tô com tempo Não, mãe Acabou, acabou Se vocês quiserem parte 2, coloca aqui nos comentários Se tiver comentário, né, gente? Mas se vocês quiserem... Parte 2 Muito like pro parte 2 Mãe Agora eu vou pegar a vara de goiaba Amiga, eu tô apanhando de vara de goiaba Tá Bom, mas foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Clique muito em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal E também ativa o sininho da explicação Pra você não perder nenhuma novidade E é isso Beijão Minha mãe tá doendo, tá? Tchau 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 Tchau